Olá, tudo bem contigo? Eu me chamo Ana Maciel e hoje eu quero falar com a relação com a mãe. A mãe, nós recebemos tudo dela, nós passamos boa parte da nossa vida com ela, seja na gestação, seja nos primeiros anos de vida, parece que para aquele bebezinho só existe a mãe e ele. Então é importante que a gente olhe para essa relação porque da mãe nós recebemos a amorosidade, o afeto, o acolhimento, nós entendemos isso com ela e não importa o que aconteceu nessa relação, ela entregou tudo o que ela recebeu, tudo o que ela tinha, tudo o que ela sabia. Então é muito importante ter essa gratidão por tudo o que você recebeu da tua mãe. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!